E você que está acompanhando aqui com a gente, nós temos também hoje aqui no nosso programa a participação de Maura Regina Laureano Rocha, ela que é fonoaudióloga e vai contar um pouquinho aqui pra gente a respeito dos problemas de audição. Maura, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, muito obrigada, sempre um prazer voltar aqui no Telescópio. Muito bem, e primeiro já gostaria de perguntar, Maura, a respeito da questão dos problemas de audição, né? Isso também, vamos dizer assim, é envolvido, é estudado, é tratado através da fonoaudiologia? Sim, sim, é uma área da fonoaudiologia. Na verdade, o fonoaudiólogo, ele faz uma especialização em audiologia pra trabalhar nessa área mais especificamente. Guto, eu estava assistindo aqui a entrevista do professor Marcos Vinícius, adorando a entrevista, porque hoje em dia a gente usa muito a inteligência artificial nos nossos aparelhos auditivos, né? As pessoas utilizam, então é sensacional tudo que a inteligência artificial nos proporciona nos aparelhos auditivos. Olha só, que legal, né? Ver essa correlação, porque a inteligência artificial, ela acaba, vamos dizer assim, entrando em todos os aspectos, principalmente nessa área médica, na área dos tratamentos, tudo, né? É sempre muito importante. E diz um pouquinho pra gente aqui, Mauro, até, vamos dizer assim, nesse uso, tudo, acho que o grande fator, eu acho, da busca, né? Principalmente dos tratamentos, do olhar pra saúde auditiva da pessoa, é a busca de uma maior qualidade de vida. E a audição, ela afeta diretamente nisso, né, Mauro? Diretamente a qualidade de vida, exatamente. E nós temos muitos estudos, inclusive, mostrando que a perda auditiva, ela acelera o declínio cognitivo, né? Existem muitas, muitas pesquisas mostrando isso, que a perda auditiva, uma perda auditiva leve, pra você ter ideia, ela aumenta duas vezes a chance da pessoa ter um declínio cognitivo. Uma perda leve, uma perda moderada, aumenta três vezes a chance da pessoa ter um declínio cognitivo. Uma perda mais profunda, aumenta em quatro vezes a chance desse declínio. Então, a nossa audição, ela é essencial pra nossa interação social, pra gente conversar com as pessoas, pra gente fazer parte do mundo, pra gente preservar o nosso cérebro funcionando bem. A gente usa a audição o tempo todo, né? E hoje em dia, ninguém precisa ficar sem ouvir. Hoje em dia, nós temos os recursos, muitos recursos que possibilitam que a pessoa escute e entenda bem a fala em qualquer situação onde ela esteja. Muito bem, né? E você colocou aqui pra gente, né? Essa relação entre a perda da audição e o declínio cognitivo da pessoa, ela tem um, assim, é algo físico, ou seja, a falta do estímulo auditivo acaba carretando algo no cérebro? Ou seria um, assim, mais do comportamento da pessoa mesmo que acaba se afastando, que acaba se retraindo, não buscando mais a interação? Como que é? Isso, uma somatória de tudo isso, Guto. A pessoa que tem uma perda auditiva, ela primeiro vai se isolar mais, né, do convívio com outras pessoas, porque, ah, se ela, uma perda auditiva não tratada, né, vamos dizer assim, quando a pessoa não utiliza um aparelho, ah, ela não tá entendendo o que o outro tá falando, ela vai se afastando daquele convívio. A família tá reunida na sala, no almoço de domingo, mas ela não consegue participar, então ela vai pro quarto, né, fica mais afastada. Com o tempo, a pessoa vai ficando mais deprimida, né, ela fica deprimida, mais isolada socialmente. E no cérebro, o que que acontece? Uma pessoa que tem uma perda auditiva não tratada, ela se esforça o tempo todo para entender a fala. Então, o que que a neurociência tá nos mostrando hoje? Nós temos no nosso cérebro a região, uma região mais responsável pela audição, uma região que é mais responsável pela nossa memória, raciocínio, capacidade de planejamento, mas o nosso cérebro, ele trabalha o tempo todo integrado, uma região com a outra, né. Quando a pessoa tem uma perda auditiva, ela tem uma sobrecarga na região da memória que não é aquela específica para a audição, porque ela precisa resgatar, ela precisa fazer um esforço, então ela começa. A região de atenção tem maior demanda, porque o esforço para ela entender a fala é maior. Ela precisa resgatar mais da memória qual é aquele som que ela tá ouvindo, porque ela não entendeu se ela escutou P ou B, F ou V, então ela fica... Ele falou o quê? Ele falou sim ou ele falou FI, X, 60 ou 70? Então ela tem que fazer esse esforço e resgatar as palavras da memória o tempo todo. Essa região da memória, ela vai acarretando uma sobrecarga nessa região que a pessoa que ouve com tranquilidade não tem essa sobrecarga, né. E isso é que acelera o declínio cognitivo, porque a pessoa pode ter lapsos de memória, maior dificuldade de memória quando ela tem uma perda auditiva. Então, quando a pessoa... Uma perda auditiva não tratada. Por isso é tão importante e é muito importante vocês darem esse espaço para falar sobre audição no programa, no telescópio, para conscientizar as pessoas da importância de se fazer um diagnóstico precoce, fazer exames uma vez por ano. E você falando aí de saúde, né, Guto? A gente faz exame de sangue, né? As mulheres vão no ginecologista, todo mundo faz os seus preventivos anualmente. Mas no Brasil, a gente ainda não tem o costume de fazer audiometrias, que é o exame de audição anualmente. E isso deveria ser o ideal. Até para uma criança, toda criança antes da alfabetização, deveria passar por um exame de audição. Claro que hoje em dia é obrigatório fazer o exame na maternidade, né? Quando a criança nasce, faz o teste da orelhinha. Mas depois, antes da alfabetização, é ideal que a criança passe por um novo exame de audição. E, claro, se ela tiver queixas antes, né, também, mas estou dizendo até uma criança que não tem queixa. Faz o exame para ver se está tudo ok, porque qualquer alteração auditiva pode levar a uma dificuldade de linguagem, uma dificuldade de aprendizado, que muitas vezes passa até despercebido pelos pais. Uma criança, por exemplo, pode ter uma otite silenciosa, que é uma infecção, né, dentro da orelha, que não dói. Muitas otites não doem, nem todas causam dor, algumas não doem. E os pais não percebem, mas a criança fica mais desatenta, está acontecendo alguma coisa na escola, às vezes é isso e não é percebido. Então é importante fazer, sim, uma avaliação nessa fase. E, claro, diante de qualquer queixa auditiva, mas a partir dos 50 anos de idade, todo mundo deveria fazer exames de audição pelo menos uma vez ao ano. Isso deveria ser a cultura de todos os povos, mas no Brasil a gente ainda está lutando para que a gente chegue nisso. Para justamente a pessoa não sofrer essas consequências da perda auditiva mais para frente. Hoje em dia a nossa expectativa de vida está muito boa, né, a gente está vivendo aí mais de 90 anos, né, e as pessoas dessa faixa etária ainda são animadas e podem ter uma boa qualidade de vida. E a gente sabe que a partir dos 50, a nossa audição vai diminuindo, a gente vai deixando de ouvir alguns sons, vai deixando de ouvir outros, e com o tempo essa perda auditiva vai progredindo. À medida que ela vai progredindo, vai ficando cada vez mais difícil da pessoa entender a fala. E muitas vezes, Luto, a pessoa até, vamos supor, ela já tem um grau de perda auditiva, que pode ser que essa perda até não evolua mais, mas o entendimento da fala continua sendo prejudicado cada vez mais. E é esse entendimento da fala que gera todo esse esforço ao ouvir, que gera essas dificuldades de memória que a gente comentou anteriormente, né. E ninguém precisa ficar sem escutar hoje em dia, porque nós temos tratamentos, tem algumas perdas auditivas, podem ser tratadas, dependendo do... Nem sempre é reversível, né. Nem sempre, nem sempre. Tem as perdas que são reversíveis com tratamento, né, medicamento, com cirurgia, com a visita a um médico otorrinolaringologista, ele vai determinar qual é o tratamento adequado pra aquela pessoa. Se o caso dela é, por exemplo, com medicação, fazer uma cirurgia, às vezes uma rolha de cera, tá lá, a pessoa tá com uma rolha de cera, vai no médico otorreno, faz a retirada, a audição volta, quer dizer, isso dá uma perda auditiva num grau mais leve, né. Mas isso também é prejudicial, né. A pessoa tem que se tornar bem, com tranquilidade, pra ela diferenciar bem os sons, pra não acarretar essa sobrecarga cognitiva. Então, tem algumas perdas que são tratadas com medicação e cirurgia. A grande maioria das perdas auditivas, elas acontecem quando... Acontece uma lesão nas células da orelha interna. E a gente chama isso de perda auditiva neurosensorial. Quando é uma perda por uma alteração neurosensorial, aí o tratamento é unicamente os aparelhos auditivos. E conta pra gente aqui, Maura, a respeito das causas principais, né. Principalmente, assim, quando se chega com essas queixas, você vai ver o histórico, vai ver, teve um evento, ou teve todo um comportamento durante anos, tudo que foi causando. Quais são as mais comuns e os principais cuidados que as pessoas que estão acompanhando aqui com a gente, elas devem ter aí com a sua audição? As mais comuns, na vida adulta, são perda auditiva por exposição ao ruído. E hoje em dia, o nosso mundo é muito barulhento, né, Guto? Nós estamos expostos a barulho o tempo todo, escutamos... Eu não posso me colocar nesse... Escutamos, não. Já controlo bem a intensidade dos sons que eu escuto, escutar música é uma delícia, todo mundo deve ouvir, mas principalmente os jovens, hoje em dia, escutam músicas em intensidades muito altas, e a gente tem pessoas cada vez mais jovens com perda auditiva devido à exposição a intensidades muito altas, né, de som. Outra causa, além da exposição a sons altos, é a própria idade. Como eu disse, com 50, 55, a nossa audição vai diminuindo, as nossas células vão deixando de funcionar, e a gente vai perdendo o funcionamento gradativamente das células ciliadas, que são as células do orelha interna, então a idade é um dos fatores também. Outra toxicidade por algumas medicações, então os antibióticos, muitos antibióticos mais fortes, podem causar perda auditiva. Na criança, ah, um show, por exemplo, eu estou falando da exposição a ruídos intensos, sabe que uma única exposição a sons acima de 6, 110, 120 decibels, que é a medida do som, já pode causar o que a gente chama de trauma acústico. O trauma acústico basta uma única exposição a um som intenso que a pessoa pode ter uma perda auditiva permanente. Em muitos casos, por exemplo, quando a gente vai num show, a gente tem uma perda auditiva temporária. Se eu estou distante da caixa de som, mas eu fico muito tempo naquele ambiente, eu posso ter uma perda auditiva temporária. Acho que todo mundo já passou por isso uma vez na vida, né? Saiu do ambiente barulhento e aí parece que está abafado os sons, né? Quando fica o zumbido, é dentro disso também? Tirou da minha boca. A perda auditiva e o zumbido aparecem nessas ocasiões. A gente sabe que depois que a gente sai desse ambiente barulhento, a nossa audição, 50% da audição, em média, pode retornar nas duas primeiras horas. Os outros 50% vão retornar só depois de 14 horas. Então, vai retornando gradativamente também. Então, isso é uma perda auditiva temporária que pode levar ao zumbido. Mas, em alguns casos, a pessoa já pode adquirir uma perda auditiva permanente frequentando esses ambientes. Então, tem que tomar bastante cuidado. Muito bem. E acho que uma dúvida também que o pessoal deve perguntar bastante, mas é bom trazer aqui, né? Que muito se fala hoje, se existia, vamos dizer assim, uma prática muito comum antigamente da forma da limpeza, né? Do ouvido, tudo, utilizando o famoso, vamos dizer assim, aqueles bastões com algodão na ponta, que tem até o nome lá, né? Mas, depois de um tempo, você começou a falar muito a respeito, vamos dizer assim, que não era bom, que piorava. Qual que é, vamos dizer assim, o olhar hoje da ciência com respeito a essa utilização? É, não deve ser introduzido nada dentro do canal auditivo, né? Essas bastões com algodão, tem gente que coloca grampo, caneta, tampa de caneta, isso é um perigo, por vários motivos. Primeiro, porque a cera que está dentro do canal auditivo, ela é uma proteção. Então, conta a entrada de sujeiras, de insetos, ela lubrifica o canal, a pele do canal, que é muito sensível. Então, qualquer coisa que eu introduza no canal auditivo, eu vou descamando essa pele, né? Que envolve o canal, que é sensível, vou causando, machucando essa pele, ela vai descamando, juntando com a cera, um ambiente propício para bactérias. A pessoa tira só um pouquinho da cera, só o que está mais superficial, mas ela acaba com isso, empurrando a cera para o fundo do canal, formando uma rolha de cera, e o mais grave, mais comum do que a gente imagina, as pessoas conseguem perfurar o tímpano, que fica no final do canal auditivo, colocando qualquer tipo desses, qualquer objeto desse tipo dentro do canal auditivo. Então, isso tem que ser evitado. Como fazer a limpeza? A cera, o que estiver em excesso, o próprio organismo se encarrega de jogar aqui na entrada do canal auditivo, a que a gente chama na concha, aqui da orelha, e a gente lava com água e sabão até onde o dedo alcança na hora do banho. É assim que se limpa o canal auditivo, né? Mas a cera deve permanecer lá para lubrificar. Claro que as pessoas que usam aparelho, às vezes precisam, como a cera não... O aparelho está ali, né? Então, a cera não consegue sair, mas o aparelho auditivo, ele também tem um limite até onde ele vai. É diferente de você colocar alguma coisa e correr o risco de perfurar o tímpano, né? As pessoas que usam aparelho precisam, às vezes, fazer lavagem com mais frequência do que uma pessoa que não usa aparelho. E há o que a gente chama de lavagem, quando a pessoa vai para o motorrino e faz essa retirada da cera com um médico, que é a forma correta de fazer essa retirada da cera quando ela está em excesso. Porque algumas pessoas produzem mais cera do que outras, tá? Muito bem. Acho que deu para trazer aqui um olhar muito especial aqui a respeito dessa questão da audição. É sempre um assunto que dá para se explorar bastante aqui, trazer também muitas questões a respeito dele. Mas, Maura, se você quiser deixar mais algum recado aí para o pessoal, tiver alguma consideração. Mas desde já agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Fica o recado para todos aí. Vamos cuidar da saúde auditiva, até tendo em vista não só a nossa audição, né? Mas toda a nossa qualidade de vida é algo muito importante. Maura, se você quiser deixar um recado? Eu queria fechar falando da importância de tratar a perda auditiva. Ninguém precisa ficar com dificuldade de escutar. Usar os aparelhos auditivos é muito importante. E pegando um gancho com o professor Marcos Vinícius, né? Dizer que os aparelhos hoje têm essa inteligência artificial. A gente consegue fazer o acesso remotamente, controlar o aparelho auditivo remotamente. Hoje a pessoa pode ouvir o telefone, o celular, no próprio aparelho auditivo. Ela mesma consegue diminuir o ruído ambiente que está chegando no aparelho. E escutar, ela mesma pode controlar o aparelho auditivo do jeito que ela mais gosta. O aparelho auditivo hoje é inteligente. Ele sabe os ambientes onde a pessoa está. E ele muda de programa sozinho para que a pessoa se adeque mais àquele ambiente. Para que ela entenda melhor a fala naquele ambiente. Então, a pessoa pode fazer o programa preferido. O aparelho auditivo guarda esse programa. Ela não precisa nem pegar no celular para ouvir através do aparelho. O celular, ela pode ouvir através do aparelho auditivo. E como o professor falou, a gente tem aplicativos hoje que fazem tradução. Todos esses aplicativos, tudo que você está ouvindo no celular, você pode sim pegar no celular e escutar através do aparelho. Então, a função principal do aparelho auditivo é dar audibilidade. Fazer as pessoas escutarem e entenderem a fala. A inteligência artificial veio agregar, somar tudo isso para que a pessoa tenha maior conforto, maior entendimento da fala, independente do ambiente onde ela está. Então, esse é o recado. E preservar o cérebro funcionando bem, porque a gente já viu que existe essa relação, e ter uma melhor qualidade de vida. É isso. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer voltar no telescópio. Muito obrigado. Conversou com a gente aqui, então, a fonaudióloga Maura Regina Laureano Rocha, sempre trazendo para a gente aqui essas explicações, essas informações a respeito de algo tão importante que é a nossa audição.